E claro que essa situação acaba trazendo algum tipo de expectativa, mas parece que não foi suficiente esse cenário específico da China, justamente porque outras questões acabaram trazendo um certo pessimismo, se a gente pode dizer assim, para alguns mercados. E é isso, esses são os principais destaques, os principais assuntos que vamos abordar aqui. E claro que tem ainda bastante coisa que vamos deixando nas mangas para tirarmos e conversarmos com o Marcos Aravalho, que já está por aqui para a gente começar essa nossa conversa de sexta-feira. Lembrando que sexta-feira também é dia do Saragráfico, no terceiro bloco, lá para o finalzinho do programa. Você que está nos acompanhando vai ter acesso a toda a análise de Marcos Aravalho com os gráficos da semana. Falando nele, já está por aqui. Boa tarde, Saravalho, sempre um prazer. Bem-vindo ao BNC Marketing novamente. Muito boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos. Hoje eu tenho um escritório aqui na minha mesa, tenho uma caneca, uma caneta. Pessoal, mas hoje o dia, como o Felipe falou, esperávamos o dia mais importante da semana, mas não esperávamos notícias, de certa forma, com tom negativo para as bolsas, para os ativos de risco como um todo. Então, é esse debate que a gente precisa ter, essa preocupação em relação à inflação. Lógico, não tem ninguém que não está preocupado, tem alguns mais, outros menos, mas o discurso traz esse tom um pouco mais pessimista para a renda variável, para os ativos de risco como um todo, e a gente está vendo essa versão ao risco. Então, já respondendo a primeira pergunta, hoje nosso Ibovespa praticamente dominado pelo cenário internacional, mas também tivemos, de certa forma, uma inflação aqui que a gente vai debater em relação ao IPCA 15, algumas notícias positivas, mas o valor, o resultado cheio ainda com bastante preocupação. De novo, acho que não traz nenhuma grande mudança nas projeções, mas praticamente descarta, se é que existem ainda algumas ou alguma projeção, possibilidade de ocorrer uma queda 0,75 em algum momento ainda, esse ano de 2023, praticamente esse IPCA 15 descarta essa possibilidade. Então, aqueles mais otimistas vão deixando aí seus cenários para trás e esse é o recado para hoje. Então, temos fatores internos e externos, mas a gente vai acompanhando a Bolsa Internacional, esse desânimo, esse pessimismo, com a possibilidade até, que a gente vai discutir agora, o CME, as Bolsas Internacionais, colocando quase 0 a 0, ou seja, quase 50% de chances de ocorrer manutenção de juros daqui até o final do ano nos Estados Unidos, ou 50% de chances, lógico que não é exatamente esse número, mas aumentou muito a probabilidade de ocorrer um aumento ainda esse ano de juros nos Estados Unidos após as falas do Fed e é por isso que as curvas de juros continuam abrindo e as Bolsas continuam caindo ao longo dessa sexta-feira. Esse foi o grande tom, esse foi o grande recado, mostrando que a inflação tem sinais, foram dois meses, sinais de certa forma até melhores do que as projeções expectativas, é isso que o Fed e o Jeremy Powell falou, mas ainda muito longe do centro da meta, muito distante e passando aquele recado bastante duro de que vamos manter a taxa de juros por um patamar muito longo, muito alta, até que a gente não vai poupar nenhum esforço para tentar acelerar o processo para levar a inflação até a meta. Então, recados todos eles muito fortes e como o economista gosta de colocar uma palavra em inglês, é o famoso Tom Hawkins, do presidente do Banco Central Americano. Ô Sara Vale, como você é economista, eu me sinto muito à vontade para perguntar um movimento que inclusive o Campos Neto vem citando bastante e também o Jeremy Powell vem falando bastante, que existem as duas etapas para você convergir a inflação para a meta. A primeira etapa, ela acaba sendo um pouco mais fácil, entre aspas, de ser domada com a política monetária porque você aumenta o juro, você restringe o crédito, o acesso ao crédito e você acaba trazendo, diminuindo a inflação. Agora existe uma segunda etapa, que é quando a inflação já está quase chegando lá na meta, que é mais ou menos o que está acontecendo nos Estados Unidos, 3,4 para 2 fica mais difícil. Assim como aqui no Brasil, que para voltar ali, para perto dos 4, um pouquinho mais para baixo do teto da meta ali, 4,75, um pouquinho mais para baixo, a inflação acaba sendo um pouco mais difícil. E aí o trabalho também da autoridade monetária acaba sendo um pouco mais difícil. Por que que isso acontece, Saravá? Por que que não necessariamente todo o caminho se controla com a política monetária? Por que que, de repente, essa outra fase deveria ser combatida, essa inflação, por meio de outras alternativas? Que outras alternativas seriam essas? Bom, até essa é uma das palavras do discurso do Powell. E a gente também vê aqui no Roberto Campos, parece que as políticas monetárias estão cada vez mais demorando para aparecer seus efeitos na economia. Então, alguns economistas antes falavam 3 meses, depois falavam 6 meses, já se fala de 9 meses, não existe um período exato. Então, isso o Powell vem se reforçando. Mas a gente precisa entender também que tem alguns fatores que são altamente impactados no curto prazo, mas pensa num cenário de que talvez a economia mundial, americana, comece a dar algum sinal de fraqueza. Você é um empresário, por exemplo, você talvez comece a perder em termos de produção, volume, vendido e você acaba mesmo tendo que compensar, você fala assim, pô, eu não vou repassar integralmente talvez a redução de custos para o meu preço, eu preciso manter as minhas margens, a minha rentabilidade. Então, existe todo esse efeito de cadeia, que até a gente viu nessa temporada do segundo trimestre aqui nos Balanços, como o que transita nos resultados, o efeito na economia. Então, as próprias companhias vão, de certa forma, desacelerar, que acho que é essa discussão do Powell, em relação à velocidade do cumprimento de trazer para o centro da meta. As grandes empresas ou quem forma, de certa forma, essa inflação, vai dificultando todo esse processo. Por isso que a gente diz, pelo menos nos modelos econômicos, nos modelos estatísticos passados, a gente teria que passar para acelerar, Felipe, essa transição, como você falou, de um estágio para jogar mais rápido a inflação, em algum momento para um cenário de recessão, de desemprego muito forte e a gente não está vendo isso. Então, ou seja, vamos dizer assim, tem alguém que está contribuindo positivamente para a inflação nesse momento? Tem, mas também tem alguém que está contribuindo negativamente, tem alguém ainda aumentando os seus preços. Então, esse cenário de uma economia ainda muito forte, gerando emprego, que não é um cenário recessivo, ainda mantém esse patamar e vai dificultando essa transição, como você falou, desse primeiro para esse segundo estágio. É cada vez mais difícil e esse é o debate do Powell. Se a gente não conseguir encontrar nenhum argumento, tudo bem, a gente vai manter os juros ainda muito altos ou, quiçá, termos até que aumentar antes de começar a reduzir. Não está chegando na tomada de decisão do empresário, enfim, nos preços de uma forma rápida como a gente gostaria. Então, acho que esse é o recado que a gente vai precisar ver ao longo das próximas leituras. Temos leituras positivas, mas ainda distante, muito distante, como você falou. Lá eles estão distantes dos dois, aqui a gente está distante dos três, as projeções para a inflação. Até porque tem uma movimentação interessante, uma discussão bastante interessante também, sobre se os patamares de juros e os patamares de inflação poderiam voltar ao que era o normal antigamente. Se depois de todo o Covid a gente ficou falando de muito novo normal, novo normal, o novo normal em juros e inflação talvez não seja, talvez seja outro. A gente não retorne ao velho normal. Tem muita essa discussão e, claro, aí pegando já o gancho para as companhias. Se um novo normal de juros mais restritivo, se um novo normal de inflação mais alta, a análise e a percepção a respeito das empresas também deveria abarcar esse novo normal, essa nova forma de interpretar os indicadores econômicos também. Talvez o novo normal para alguns determinados setores é saber conviver mais com a inflação mais alta por um período mais longo, mas tem que saber, de fato, conviver. Até a gente estava aqui em uma reunião anteriormente, antes de entrar aqui no marketing, eu estava falando com um time de cartões de crédito. Então, aqui no Brasil a gente sabe como é que funciona. As transações financeiras no mercado norte-americano ainda são bem diferentes das questões brasileiras. Mas aqui no Brasil tudo, ali em algum momento você tem um juros implícito, você tem uma taxa e tudo isso também é por conta da convivência de inflação e juros muito altos que acabam sendo incorporados aí na nossa metodologia de crédito. Então, será que, essa que é a grande discussão, será que o norte-americano está preparado para conviver isso? Como é que ele vai entender isso? Será que a gente pode ter? Lógico, vamos isolar aqui na madeira e não é o cenário que vai se repetir. Mas como é que estão os financiamentos imobiliários, financiamentos estudantis? Será que isso não pode ficar muito caro? Como é que esses fatores podem trazer preocupação em relação a uma recessão mais forte? Até ontem, o Felipe, a gente estava falando aqui com alguns entrevistados, já começa a colocar esse cenário. Se os juros americanos começarem a ter que subir, ter mais uma alta, e pelo menos ser alta ao longo de 2024, por um período muito longo, primeiro semestre, enfim, talvez a gente volte a falar daquele cenário que a gente evitou de falar no primeiro semestre, que é um cenário não só de recessão, mas uma recessão mais forte nos Estados Unidos. Aí é um cenário bastante ruim para a economia e bastante ruim para a Bolsa. Então, essa tem sido a preocupação. O que eu ouso dizer, olhando um pouco para o passado, é que a gente participa muito, até olhando para os resultados da NVIDIA, que acho que é o caso emblemático dessa semana, que a gente vai precisar de cada vez mais tecnologia para ir ganhando eficiência, ganhando competitividade, ganhando produtividade, aí sim, talvez, para não passar tudo isso para a inflação. Então, a tecnologia pode ser determinante, tem sido determinante, para a gente não crescer tanto a inflação assim. Então, até para, eu vou dar um exemplo aqui, prático, faz parte do nosso dia a dia, e não é fazendo propaganda de uma empresa, mas faz parte do dia a dia, principalmente das grandes cidades, é o caso do Uber. Você tem muita tecnologia, você não tem, de certa forma, pouco capital empregado, porque o Uber não detém os ativos ali, os carros, os veículos, mas você tem muita tecnologia, você acaba levando um serviço mais competitivo do que um táxi tradicional, às vezes até melhor, mais rápido, mas com um custo muito mais baixo. O que é isso? É inflação, ou menos inflação, menos pressão de inflação. Mas da onde que começou tudo, começou lá da tecnologia. Se não tivesse a tecnologia implementada, você não conseguiria ter essa escala, esse acesso a motoristas, enfim. Então, esse é um exemplo de todos esses investimentos que a gente tem visto nos últimos 10, 20 anos, também a gente tem efeitos, deflacionários, mas grande parte disso passa em algum momento por tecnologia. Por isso que a gente, os investidores têm que falar cada vez mais sobre inteligência artificial para melhorar processos, reduzir custos, ganhar competitividade e ganhar produtividade. E esse pode ser um impacto relevante na composição de maior produtividade e menor pressão inflacionária. Mas também tem a outra discussão também. Grande parte disso já foi feito, desse boom de produtividade nos Estados Unidos e no mundo. Não vão surgir novos Ubers, novas empresas. Vão surgir, mas em outros segmentos. Talvez surjam, mas outros segmentos, ou melhorando o serviço, ou outros serviços. Quer um dado curioso, Marcos Aravalli? Antes dos gráficos. Não, antes dos graus. É só um dado mesmo curioso, porque NVIDIA, que você muito bem citou aqui, me lembro ontem, toda aquela euforia no pré-mercado, por conta dos resultados até acima da expectativa, a gente comentou aqui, e NVIDIA acabou subindo 0,10% no fechamento, fechou o pregão de ontem subindo 0,10%. Incríveis e inimagináveis 0,10%, depois de subir mais de 8% no pré-mercado, de ter toda aquela movimentação. E hoje, NVIDIA cai 3,85%. E aí, é aquela questão, o resultado veio muito melhor do que o esperado. Até o guidance da empresa que a gente falou, estão esperando que os próximos trimestres ainda sejam bastante importantes para trazer receita, para trazer muitas coisas boas para a companhia, mas aí chega e o discurso lá acaba tendo seu impacto, acaba jogando um pouquinho de água nesse chope do ímpeto de algumas empresas de tecnologia, porque imagino que esse cenário também não seja muito bom para essas companhias. Primeiro, voltando atrás, dando um passo para trás, acho que esse é o clássico exemplo, não quer dizer que acontece sempre e vai se repetir, mas é o clássico exemplo, vocês vão lembrar em alguma vez, do famoso sobe no boato, realizando o fato. O que foi o boato de que iria vir um resultado? E de novo, lá o mercado norte-americano, ele respeita muito as informações, enfim, a gente tem essa sensação e realmente o resultado foi espetacular, foi bem acima das projeções, então o mercado já comprou antes, um dia, dois dias antes, já subiu antes, chegou no dia, subiu nada, no dia seguinte, um dia depois ele cai. Então, esse é o clássico, sobe no boato e cai no fato. Mas tem a preocupação, sempre quando a gente fala de empresas de tecnologia, muita preocupação, até eu vi algumas contas de alguns analistas falando que, se, para a gente entender os múltiplos lá no longo prazo, para entender a perpetuidade dessa companhia, para entender um pouco do valuation dessa companhia da NVIDIA, não só a NVIDIA, de novo, não é nada pessoal com a NVIDIA, porque eu sei que também tem muitos amantes da NVIDIA, mas vamos colocar aqui Microsoft. É mais um exemplo do que está na semana, está na discussão da semana. Não é nada particular, mas você começa a colocar, tem uma fórmula que a gente disse perpetuidade, quanto essa empresa vai crescer, ou nos próximos 10, 20 anos, ou lá no longo prazo, na perpetuidade. Você começa a encontrar, para você chegar nesse valuation de hoje, você tem que encontrar 30, 40% de crescimento ao ano, ao longo de muito tempo dessa companhia. Então, também muito cuidado com esses exageros, porque vem um dia de realização de lucros, eu até acho pouco, mas lembrando que são empresas trilionárias, caem 1, 2, 3%, às vezes o impacto pode ser muito expressivo. Então, essas empresas começam a ser negociadas a múltiplos muito altos. De novo, você está precificando que essa empresa vai crescer 40% ao longo dos próximos 10 anos. E aí vem uma sinalização, o Powell fala o seguinte, vamos subir os juros, vamos controlar a inflação, o crescimento vai ter que compensar do outro lado, vai ser menor. Tudo bem, a empresa pode continuar crescendo muito, mas só de você ajustar o crescimento nos próximos 10 anos, de 40 para 30 ou de 40 para 20, talvez você tenha que ter uma realização de lucros muito fortes para entrar nesse novo cenário, nesse novo ritmo de crescimento. Foi um pouco do que aconteceu ali em 2020, isso precificava tudo crescendo eternamente, chegou 2021, segundo semestre de 2021, mais precisamente, começo de 2022, começou a entrar, isso aconteceu nos Estados Unidos, isso aconteceu no Brasil, lembra de Via, até mesmo a Garzinha e Luiz, empresas desligadas um pouco a e-commerce e tecnologia, de que descobriram que elas não iriam crescer, continuar crescendo talvez, mas num ritmo bem menor. Então, também cuidado com esses exageros, isso pode entregar, como a gente está vendo, uma revisão de lucros ao longo dos próximos anos. Porque, só para explicar para vocês, o investidor, usualmente desse tipo de empresa, ele não compra o valuation, o múltiplo de 2023, ele vai comprar o múltiplo lá de 2027, 2028, quando a companhia já tiver passado por toda essa fase de crescimento muito forte, mas se no caminho não for 40%, for 30%, for 25%, vai continuar sendo um número muito bom, mas a empresa não vai valer o que está valendo em bolso, tem que valer muito menos. Respeitando, eu não gosto do termo bolha nessas companhias, acho que não existe, não temos argumentos para isso, mas também uma desinflada, vamos dizer assim, uma murchada um pouco, é necessário com esses exageros aí. E parece até estranho eu falar isso depois desse resultado espetacular da NVIDIA. Mas exageros, estou dizendo no valuation, porque também se for exagerado, os resultados foram muito bons, mas o valuation começa a precificar algo extremamente perfeito, e muito forte, e muito sólido por muito tempo. Até porque a gente estava comentando, o Marco, ontem, estava até comentando com o Fábio Fares, perguntei sobre bolha e tudo mais, ele falou, meu, bolha, por exemplo, a gente vai ir lá na bolha do .com, onde qualquer coisa que tivesse .com subia, e eram empresas baseadas em nada, era castelo de cartas, você não tinha um negócio, você não tinha um business, você não tinha uma companhia, você não tinha um produto, é diferente de muitas das empresas de tecnologia hoje, e aí especificamente NVIDIA, só para não falar que a gente tem alguma coisa contra essa ravagem, mas tem um baita de um case ali, que talvez não seja precificado nos múltiplos atuais, talvez não deva ser precificado nos múltiplos atuais, mas tem um negócio ali, uma das maiores empresas de chip, uma das maiores empresas que fornece chip para gamers, mira muito no mercado de carros elétricos, carros autônomos também, está esperando essa brecha abrir para penetrar no mercado com mais força, ou seja, quando você fala, muito cuidado ao usar essa palavra, tem também suas diferenças, você que viveu aquela época, você sabe, né, Saravá, como que foi a coisa. Me contar. Eu li bastante, li bastante sobre isso. E o recado que também, que eu não trouxe esse gráfico hoje, mas ele ia resumir tudo o que o Felipe falou, uma grande parte que o Felipe falou agora, como é que a gente consegue ver? Até para os pessimistas de plantão, tá? Até pessimistas de plantão, mas não necessariamente short, né? Ontem a gente estava falando aqui com o Rocho, pessoal, dê uma olhada no marketing de ontem, né, caso você tenha perdido, a gente falou um pouco sobre isso. Mas voltando em relação à tecnologia, já tem alguns indicadores que mostram que algumas empresas, ou S&P 500, ou alguma metodologia, ou valuation de algumas companhias, já estejam mais caras em termos de argumentos, de múltiplos, mais do que mesmo no período da bolha.com, dependendo de alguns argumentos. Como a gente faz isso, usualmente eu ia trazer uns gráficos, eu vou ver se eu trago semana que vem, não trouxe hoje, mas é como se fosse um valuation relativo, ou seja, quanto que as empresas de tecnologia ou S&P 500 valem em relação ao resto do mundo, ou valem em relação a uma cesta de outras empresas. É um valuation relativo, tá? E a gente vai ver que hoje essas empresas especificamente, né, de tecnologia, as sete grandes empresas da tecnologia americana já estão valendo mais relativamente, olhando para esse múltiplo. É como se fosse, entendeu, uma razão dividindo essas empresas pelo resto do mundo ou outros índices, é superior a mesmo até a bolha.com, né? Tem muita gente que pode falar, isso é um sinal de bolha, tem gente que pode falar, né, simplesmente que é algo merecido também dessas companhias. Aí cabe a cada investidor tomar uma decisão dentro desse cenário. Então, para os pessimistas de plantão, temos já alguns argumentos para mostrar que sejamos, nós estamos em algum momento até mais caro, mais bem precificado do que o momento ali da bolha lá no começo do século. Não acho que seja a mesma referência, mas já começam a aparecer alguns pontos de interrogação, alguns alertas aí para os investidores aí mais avessos, né, que já estão começando a olhar. E aí dias como hoje, né, o Paulo é só levantar a mão e falar assim, ó, a inflação ainda está muito distante, ainda não sendo da meta, já começa a assustar e trazer algum trigger de realização de lucros. O Powell acabou trazendo, sendo o portador de más notícias, né, Sara Vale? Ele acabou falando ali em palavras mais contundentes, né, e reafirmando o que já vinha falando, né, muita gente já estava, poxa, é mais ou menos isso. Ontem a gente lembra, né, os próprios dirigentes do FED trazendo essa perspectiva de que, poxa, enquanto não chegar nos 2% vai ser difícil, a gente vai fazer de tudo, vai deixar mais contracionista, mas quando a gente olha, né, e a gente falando agora de tecnologia e vai, entre aspas, ali, economia mais real, né, o mundo mais real aqui, essas empresas, por mais que elas tenham tido um desempenho interessante ao longo de todo esse ano, né, as big techs e tudo mais, sustentado muitos índices, quando você olha para um patamar mais restritivo, quando você olha para uma economia que precisa arrefecer, elas também acabam sendo impactadas de uma forma ou de outra, seja no consumo, seja em qualquer outro tipo de perspectiva que se coloque, essas empresas, no fim das contas, acabam sendo impactadas também, né, não tem muito o que fazer. Tem sempre o copo meio cheio e o copo meio vazio, né, dessas leituras. Então, essas companhias também dependem de alguma forma do ritmo de crescimento econômico, mas, ao mesmo tempo, vamos pensar também como uma seleção de ativos, né, pode ser que essas companhias sejam menos afetadas, porque a gente está numa evolução de utilização da tecnologia, de inteligência artificial, né, até palavras do presidente, dos executivos da NVIDIA, quando a gente está realmente vivendo numa nova era, e aí o investidor tem que fazer uma seleção, pô, eu prefiro estar numa empresa ali de consumo, que pode ser afetada, por exemplo, ter a receita dela cair 10%, 20%, ou vou estar na NVIDIA, que é a revisão de crescimento de earnings, de lucro, de receita, enfim, não vai ser 40%, eu vou revisar para 30%, né. Então, essa também pode ser uma seleção de ativos. Porque vamos pensar o seguinte, né, por que o investidor, nesse ano 2023, está priorizando tanto empresas de tecnologia? Porque essas empresas também estão super, continuam crescendo, eu gosto de falar assim, pô, por que o investidor compraria uma tese? Por vários motivos, mas aquela tradicional palavrinha em inglês, né, aqui só para deixar bonito, mas é aquela palavrinha, growth, né, growth, 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 o investidor gosta de histórias de crescimento, crescimento de receita, crescimento de margens, crescimento de rentabilidade, crescimento de dividendos. E isso se encontra onde? Nas empresas de tecnologia, em quase todas elas, principalmente nas grandes empresas. Então, não acho que da noite para o dia vai se tornar um péssimo investimento, mas, por outro lado, essas companhias não conseguem também se isolar de um cenário, por exemplo, de recessão, também poderiam sofrer ou ter um ritmo de crescimento bem menor. Então, a gente tem que pensar nessa seleção de ativos, né, e o investidor mundial, global, americano, resolveu priorizar essas companhias, porque crescimento, né, crescimento e crescimento. Na minha opinião, esse é o famoso storytelling, né, de um grande investidor, um grande gestor, e como diz o Peter Lynch, né, não precisa ter grande conhecimento aqui para entender o que o mercado está priorizando, né, dentro de uma seleção de ativos. Exatamente, Saravali. Crescimento, né, e aí se tem qualquer barreira no crescimento, aí o investidor já fica meio com a pulga atrás da orelha. Saravali, só para a gente trazer aqui as variações, né, lá nos Estados Unidos, a gente estava falando, a NVIDIA caindo 3,8%, e aí olhando para os indicadores, né, para os índices americanos, a Nasdaq sobe 0,33%, o S&P sobe 0,35%, Dow Jones sobe 0,5% agora, com os ativos americanos lá, com os investidores americanos, seguindo nesse otimismo, leve otimismo, depois das falas de pau. Depois de ficar otimista, ficar pessimista e ficar otimista de novo, é isso que está acontecendo. E só uma informação também interessante, é que o petróleo acabou virando o sinal e está caindo a partir de agora, né, também com toda essa questão envolvendo as falas do Jeremy Powell, que a gente vai continuar repercutindo aqui no nosso BMC Market, daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo comercial, você que está nos acompanhando, fique aqui que o intervalo é rapidinho. O que impacta a economia e o mercado global? Aqui no BMC News, você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de meio trilhão em ativos em três frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. Você que sempre teve vontade de entender o mundo dos investimentos, mas nunca soube como, eu tenho um recadinho para você. Em parceria com a B3, a BMC News traz o BMC Quest. Serão ao todo 14 módulos que vão ajudar você a se tornar confiante para tomar as decisões na sua vida financeira, conquistar um futuro promissor e ter uma melhor relação com o seu dinheiro. Tudo isso em um só lugar com um time de especialistas de ponta. As decisões listadas nas bolsas, os fundos de investimentos, fundos imobiliários. Embarque nessa jornada com a gente e você também. Saiba mais em bmcnews.com.br barra class ou escaneie o QR Code que está aparecendo na sua tela. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Muito bem, estamos de volta aqui na programação BMC Marketing ao vivo. 3 horas e 4 minutos. Já chamar o nosso convidado, Renan Silva, gestor da Blumetrix Asset, já está aqui conosco. Renan, seja muito bem-vindo. Boa tarde para você. Sempre um prazer. Boa tarde. Também é sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Estou aqui à disposição. Vamos lá. Renan, estávamos falando a respeito dessa fala de Jérôme Pau que acabou norteando, ou pelo menos trazendo a trajetória que a gente está vendo nos mercados. interessante ver inclusive a dinâmica, porque lá fora os mercados estavam subindo, veio a fala de Pau que caíram, depois subiram de novo, enfim, num movimento talvez sem muita direção. Queria entender sua visão sobre essa fala um pouco mais dura de Jérôme Pau e talvez o contexto desses movimentos. Os investidores ficam procurando motivos, e como o Marco Saravalli gosta de falar, copo cheio e copo vazio, e ficam tentando saber para onde está esse copo, como está esse copo, como está essa visão, essa leitura sobre esses movimentos. Exatamente, Felipe. O que eu vejo é que, de fato, os mercados, a economia internacional, ela vem ganhando contornos de complexidade. Então, há uma série de dubiedades, de ambiguidades, e o grau de incerteza acaba que ficou maior, não só do lado dos Estados Unidos também. Então, a gente vê ali o mercado realmente com uma aversão ao risco maior, e com essa fala do Jérôme, acaba você somatizando essa aversão ao risco, e até mesmo provocando ali uma repatriação de algum recurso para os Estados Unidos, aproveitando os prêmios mais altos dos títulos dos bondes norte-americanos. Agora, eu vejo que, na fala dele, na verdade, eu acho que ninguém está querendo passar recibo, que vai ser uma tarefa fácil controlar essa inflação, devido a algumas incógnitas. Algumas coisas estão meio que dadas, como, por exemplo, o mercado de trabalho é forte nos Estados Unidos, resiliente, e esse é um elemento incontestável e isso gera uma preocupação. Eu diria também que o cenário agora é um pouco diferente, apesar que ele não deu nenhuma ênfase nesse aspecto, mas a trajetória da dívida norte-americana, ela ainda denota algumas preocupações adicionais, principalmente quando foi anunciado, há um mês atrás, sobre a maior necessidade de financiamento. Tinha uma previsão de emissões de títulos na ordem de R$ 780 bilhões, salvo engano, e agora já ultrapassa a casa de R$ 1 trilhão, e isso também acabou culminando também no rebaixamento dos Estados Unidos. Então, além da pressão inflacionária, a dívida da força de trabalho, que acaba pressionando o consumo, você também tem uma certa deterioração e os agentes de mercado querem ver também ali como se comporta também conjuntamente o equilíbrio fiscal. Então, eu vejo que a fala dele é uma fala de muita cautela, de quem acha difícil fazer alguma projeção nesse momento. Outra coisa também que eu observo é que a gente está tirando da conta meio que a quantidade de estímulos que foram colocados ali na pandemia e pós-pandemia. Então, me parece que nos Estados Unidos as famílias tenderam a poupar. Então, agora você tem ali um pleno emprego e alguma poupança, então talvez você tenha uma, vamos dizer assim, talvez um potencial de consumo um pouco meio, vamos dizer assim, como se estivesse ali debaixo do tapete, uma coisa meio que escondida. Quanto que dessa poupança pode adentrar o consumo na medida que o trabalhador ganha confiança, tem aumento de confiança. Até não é o caso porque em elevação de juros a gente viu que a confiança arrefeceu. Mas, então, é difícil mensurar. Eu até lembro que em 2008, por exemplo, os estímulos foram no atacado. Os estímulos foram junto aos bancos que fizeram a sua distribuição e dessa vez os estímulos foram no varejo. E grande parte desses estímulos encontra-se na poupança das famílias americanas, que de certa forma, historicamente, estão com uma alavancagem, não vou dizer pequena, mas uma alavancagem a contento. Mas eu acho que tudo isso acaba causando dúvidas e ele acaba sendo austero. A fala dele reflete uma austeridade e uma preocupação de que ainda tem muita água para rolar. Renan, muito boa tarde. Até fazendo uma correção aqui para a audiência, porque hoje, parece ser que depois do discurso ali, veio a notícia ruim, aí a gente acompanhou, só que eles recuperaram e a gente ficou só com a notícia ruim. Parece que só a gente absorveu aqui e ficamos no negativo. Então, a gente provavelmente, até tudo indica que a gente vai andar na contramão hoje, vai ficar na notícia ruim. Então, depois a gente fala um pouco de Brasil. Mas, Renan, eu quero entender qual é o lado do copo meio cheio, para o mercado ali no começo ver só notícia ruim, que eu até estava falando aqui, foi um tom muito duro, muito rockish, o mercado precificando a possibilidade de aumento, ficando quase ali meio dividido, meio a meio. Agora, onde foi o copo meio cheio para ter essa recuperação? Porque a princípio, pelo menos, não veio da fala do presidente do Fed. Onde que o mercado conseguiu enxergar uma esperança para fazer essa recuperação nessa parte da tarde? Olha, claro que eu só posso fazer uma conjectura, imaginar. É difícil entender ali. Mas eu acho que, muitas vezes, o tom da prudência é um ponto positivo. Você entendeu? O monitoramento de perto, a transparência de que a batalha não está vencida. mas, ao mesmo tempo, me parece que se enxerga algum grau de controle sobre a situação. Então, agora, nós temos uma... Quer dizer, eles estão procurando fazer uma retração econômica, mas induzida. Então, não é correndo atrás, vamos dizer assim, correndo atrás do rabo, na verdade. Então, eu acho que, se eu puder procurar uma justificativa para essa acomodação dos ânimos, eu diria que foi o tom de prudência e a segurança e transparência sobre esse aspecto de que tem alguns pontos a se vencer. Ao mesmo tempo, você tem ali uma sinalização que o ciclo deve estar chegando ao final. Tudo bem que a taxa de juros possa ficar alta por um período mais longo, mas que, pelo menos, a escalada pode estar perto do final ali, vamos dizer, talvez, no primeiro semestre de 2024. Mas eu diria que, talvez, esse tom de prudência e de postura de fazer uma retração induzida, sob controle, eu acho que marcou ponto. Renan, a gente estava até comentando e conjecturando aqui se o mercado já equilibrou a mão ali para ter mais, pelo menos, um aumento de 0,25. Li algumas pessoas, inclusive, falando que talvez chegue até a 6% a taxa de juros lá nos Estados Unidos. Não é inédito, mas no passado recente seria um patamar muito elevado. Quais os desdobramentos disso? Já que o Federal Reserve está buscando os dados para continuar tomando suas decisões, já que o Federal Reserve continua nessa pegada de trazer a inflação para 2%, desacelerar a economia, monitorando o mercado de trabalho, que a gente bem citou aqui. Mas e os desdobramentos disso? Deixar num patamar mais restritivo por um tempo mais longo também, mais prolongado? A gente, inevitável, olhar, de repente, para o mercado e imaginar que haja várias correções e que também isso possa impactar o mercado. Sim, como você falou, não é inédito, apenas nós estamos mal acostumados. Agora, eu me lembro ali, logo depois da crise de 2008, havia uma preocupação muito grande justamente pelo corner monetário. Então, você tinha uns crios ali, porque mesmo baixando a taxa de juros, você não gerava crescimento e a autoridade monetária fazia todos os esforços para sair desse corner monetário, até porque você precisa ter alguma folga, alguma massa de manobra, vamos dizer assim. Ou seja, a cada manobra do Banco Central tem que ter algum efeito. E da forma como estava, era muito desconfortável. Então, eles por muito tempo queriam inflação. E tudo bem, não precisava ser uma dose tão grande e não mediante um risco tão elevado. Mas está aí, eles saíram do corner monetário, existe uma economia bastante resiliente e competitiva ainda. Agora, os efeitos colaterais são sabidos. Os títulos de menor risco acabam oferecendo um prêmio um pouco mais elevado e isso gera atratividade, gera repatriação dos recursos, que é o capital estrangeiro. Por isso que nós somos tão afetados aqui. Então, como foi muito bem colocado, nós ficamos aqui só com a parte negativa, mas nós temos essa dependência do fluxo de capital estrangeiro, principalmente na Bolsa. Então, a Bolsa é muito sensível a esse movimento. Então, sim, a gente pode ter alguma condição adicional. Também não me espantaria se pudesse, se chegasse a 6%. A grande preocupação é dela sair um pouco do controle. E no início, lá no período pós-pandêmico, o grande receio era voltar para os patamares da década de 80 e alguns mais pessimistas falavam até no patamar de 20%. Não vou nem falar o número para não assustar, mas nos anos 80 o juros chegou a 14%. Então, esse que era o grande alarde, o grande receio. Nesse patamar, acho que 5, 25, 5, 50, 6, o mercado começando a se acomodar, eu acho que as coisas vão começar a entrar no eixo. Mas tudo é uma taxa de aprendizado, nunca tinha se visto também um quantitative easy tão elevado agora nesse período de pandemia. Então, como enxugar esse dinheiro da economia? Cadê os efeitos colaterais? É um pouco assustador esse aspecto. A gente não sabe, a gente teve medo por muito tempo de que o remédio poderia matar o paciente, né? Mas parece que não, as coisas estão se acomodando, mas a gente tem que trabalhar com o stress test, né? E precificar, sim, os 6% para se proteger. Boa. O Renan, pode, Felipe, famoso, mudar completamente de assunto? Mas ficou aquele... A minha pergunta inicial que em relação, assim, o Brasil veio com a notícia negativa, ficou, mas os Estados Unidos voltou. Será que o IPCA 15 foi tão ruim assim? Porque até o Felipe está enviando aqui perguntas do Galípulo durante essa semana. E aí o Galípulo perguntou, mas é difícil a gente separar o que é local e internacional. A princípio, que o mercado está querendo dizer, como você disse, a notícia já meio precificada do Powell, mas parece que hoje é Brasil e é Brasil, né? Será que hoje realmente o IPCA 15 foi tão ruim assim? Por que a gente está se descolando se lá fora, né? Eles voltaram ao terreno positivo. Olha, a gente sempre pode levantar a hipótese de um erro, né? De um erro técnico do mercado, de precificação, tá? Porque eu acredito que o IPCA 15 realmente não teve, não é o cerne da questão, tá? Eu acho que é um número ali, que reflete ali, é um número de curtíssimo prazo, né? Que eu acho que não reflete uma tendência especificamente. Agora, o que a gente precisa lembrar é que o mercado em geral, os agentes de mercado, vem errando as projeções de crescimento do Brasil já há muito tempo, né? Inclusive, esse ano também, né? Já começou com um crescimento de 0,5% e agora já beira os 3%. E a gente deve ter um crescimento realmente maior do que o esperado. Isso significa que as empresas que estão descontadas, elas devem vender mais, né? Devem ter mais negócios, mais contratos. E isso não estava muito na conta. Então, se nós tínhamos uma Bolsa descontada, agora com toda essa, vamos dizer assim, com essa versão risco e essa saída do capital estrangeiro, ficou atrativo, ficou ainda mais atrativo, né? E eu acho que em algum momento os agentes podem acordar e olhar para o lado e falar assim, poxa, está aqui, tem muito desconto. Na Bolsa, até fazendo uma referência ao crescimento projetado agora, já mais ajustado, que a gente tem. Também não podemos esquecer, também foi aprovado o arcabouço fiscal. Ele poderia ser um pouco melhor, poderia... Não importa, ele realmente dá uma certa sustentação no equilíbrio das contas fiscais, o que também traz uma segurança a mais para que o Banco Central continue a trajetória da queda de juros dentro do planejado, que seria pelo menos mais dois cortes de 0,5%. Então, acho que tem esses aspectos. Foi aprovado o arcabouço fiscal, nós temos empresas descontadas, a projeção do PIB estava muito, vamos dizer assim, subestimada. Agora a gente tem uma visão melhor e deve ser um resultado muito melhor. A balança comercial também está contribuindo bastante. Então, nesse momento agora, no curto prazo, a gente tem fundamentos um tanto melhores para o Brasil. Mesmo que você não zele o déficit mesmo em 2024, mas se você conseguir fazer uma demonstração que você está convergindo ali para o equilíbrio, talvez já seja o suficiente para aumentar a confiança. Eu acho que os investidores institucionais que estão ainda muito fora da Bolsa ainda querem capturar ao máximo a taxa de juros elevada. Essa taxa de juros, eu acredito, nossa taxa de juros é que está embarreirando um fluxo maior para a Bolsa. E com a saída do estrangeiro, que eu acho que essa repatriação marginal, querendo buscar esses preços mais altos, é que está atrapalhando. Mas eu acho que tem tudo para ter uma mudança de rota no curto prazo. Renan, nesse sentido que você comentou, que talvez a taxa de juros ainda esteja represando um pouco, esse IPCA 15 de hoje acaba tirando um pouquinho daquele ímpeto ou, de repente, de uma visão que pode acelerar o corte de juros, que o Banco Central possa começar a dar cortes um pouco maiores, justamente pelo fato de que, poxa, não foi tão ruim como você muito bem trouxe, mas também é bom manter a cautela e parcimônia parafraseando o próprio Banco Central. Isso sim. Realmente, se o número fosse mais em linha com o mercado, se o IPCA 15 fosse mais em linha, talvez a gente pudesse ter uma aceleração no corte. Mas como também, eu não acredito que seja uma frustração que não haja aceleração. Até porque, quer dizer, nós estamos sob os mesmos efeitos que o Jeremy Paulo lá também tem. A questão da China, a questão da Europa, a recessão global, você ainda tem ali uma inflação desafiadora. Então, também, eu acho que ele acaba sendo cauteloso também sobre esse aspecto. Sem falar também que tem que se observar também o aumento dos gastos do governo. O Acabouço ainda não tem um efeito imediato agora. Então, eu acho que ele vai evitar por essa cautela, de não fazer uma aceleração adicional, não acelerar nesses cortes. E aí, sim, o IPCA 15, eu acho que influencia, influenciaria, sim, ou influencia, sim, essa decisão pela não aceleração. Boa. Renan, somando todos esses fatores, acho que a grande discussão, quando a gente estava falando, em relação à atividade econômica, até essa semana a gente teve o encontro dos BRICs, enfim, um novo formato, novos componentes. Como é que você vê essa leitura dentro do Brasil? E até olhando para a Bolsa, o investidor estrangeiro, no acumulado ano, ainda aportando muitos recursos por aqui, mas sacando, fazendo resgates sucessivos ao longo do mês de agosto. Como é que você vê a atratividade do Brasil em relação aos demais países emergentes? Até olhando um pouco para médio e longo prazo, dentro de todo esse contexto. Alguns elogiam a participação do Brasil, outros criticam. A gente ainda não vê uma enxurrada de recursos estrangeiros no Brasil, quando a gente fala de investimentos de longo prazo. Enfim, principalmente quando a gente retrata aqui o mercado de capitais. Será que a gente vai ter essa recuperação, essa melhor exposição? Como é que você vê essa associação da exposição do Brasil no exterior com o mercado de capitais, IPOs, ofertas, enfim, voltar a aquecer esse mercado, principalmente o mercado de bolsa e de emissões aqui no Brasil? Então, eu vejo que, por exemplo, essa questão do BRICS, eu estava tentando estudar um pouco sobre isso, mas vamos lá, é um nó. De fato, é um nó. É uma coisa ainda muito incipiente e eu acho que é um pouco confuso. Eu acho legítimo buscar melhores, força para você ter melhores negociações e tudo mais, mas tem muita coisa, muitos pontos ali, muitas dúvidas, por exemplo. Os países são totalmente desalinhados. Eu lembro ali que para montar ali a zona do euro ali, por exemplo, você tinha uma afinidade ali geopolítica, mas ao mesmo tempo, você viu como foi difícil fazer a unificação da política monetária e mesmo assim, a política fiscal ficou independente e que é o grande calcário de aqueles da zona do euro, inclusive em termos de perda de competitividade e também o desalinhamento ali, países mais alavancados, menos alavancados. Então, você trazendo isso um pouco para o BRICS, apesar que não está se falando em moeda, em moeda única, alguma coisa assim, mas esse desalinhamento total ali, por exemplo, países totalitários, com países democráticos, com países que têm energia limpa e outros que não têm, é bastante incipiente, mas eu acho que tem um fator pragmático, gestor tem que performar e nesse sentido, a gente acaba tendo que olhar mais para o curto prazo, mais até onde a gente enxerga o horizonte. Então, para agora, quer dizer, para os próximos dois anos, você tem ali uma janela de oportunidade, tanto nos juros quanto na Bolsa, você tem alguma segurança no campo fiscal, então, você tem... Eu não veria que, até então, o capital estrangeiro teria receio de entrar no Brasil. Agora, investimento de longo prazo é outra história. Aí eu concordaria com você que é muito precipitado imaginar que teremos investimentos de longo prazo com essa nova... nossa formatação. E não depende só disso, não. Quem quer investir em longo prazo, ele quer saber o que ele vai encontrar lá na frente. E lá na frente, nós vamos encontrar uma família endividada, por exemplo, então, não vale a pena você investir em um país que você tem um endividamento, alavancagem das famílias muito altas, e ao mesmo tempo, você tem um nível de poupança muito baixo, porque você demora um tempo para maturar esses investimentos. E o que você encontra lá na frente? Uma ausência de consumo é muito perigoso. Então, eu acho que a gente ainda sofre desse problema. É claro que a gente tem aí o BNDES querendo fomentar a economia, é um movimento expansionista que também tem um certo risco, isso também pode trazer um certo crescimento, ter um retorno do PAC agora com a participação do setor privado, diferente do primeiro PAC. Eu, particularmente, fico ali meio desconfiado como é que isso vai funcionar, mas você tem ali alguma sustentação de crescimento no curto prazo, eu diria assim. Mas no longo prazo, eu acho que se os investidores tinham alguma dúvida relacionada à poupança e o endividamento da família, eu acho que essa exposição do Brasil com relação ao PRIX e da forma como está sendo conduzida, acho que ainda pode, como é que diz, pode ainda puxar mais o freio de mão desses investidores. Maravilha. Renan, quero agradecer sua participação aqui, muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo, obrigado mais uma vez por estar aqui conosco, até uma próxima, então, uma ótima sexta-feira. Eu que agradeço, Felipe, um abraço, Saravali também, satisfação, até a próxima, se Deus quiser. Prazer, obrigado. Valeu, tchau, tchau. Renan Silva, gestor da Blumetrix Asset, aqui conosco, trazendo visões muito importantes sobre toda essa movimentação no cenário global. Saravali, tem um dado interessante aqui, uma notícia importante, saiu hoje, inclusive, vai muito em linha do que você estava comentando com o Renan, sobre a confiança do consumidor, o índice de confiança do consumidor FGV Hibri, avançou pelo quarto mês consecutivo. Em agosto, a alta foi de dois pontos, chegando a 96,8, o maior nível desde fevereiro de 2014, quando atingiu 97 pontos. Saravali, isso é notícia boa para, de repente, um futuro, essa confiança de hoje, se traduzir em negócio, se traduzir em renda, em PIB, lá na frente, Saravali? É, deixa uma dúvida, um ponto de relação, até um ponto de relação positivo para o segundo semestre do ano, que costuma, sazonalmente, ser um segundo semestre forte, por conta de festas, Natal, décimo terceiro, vários efeitos. Mas lembra, pessoal, que a gente já começa a ver alguns indicadores de confiança, lembrando que temos vários e como é que é a leitura dele? Geralmente, ele é medido em 100, numa base de 100 pontos e ele só tem duas leituras, uma leitura otimista e uma leitura pessimista. Então, não existe ninguém nesse indicador em cima do muro, como a gente gosta e acostumado. Então, não existe. A leitura positiva é que a gente já vem por vários meses seguidos, então, essa é a primeira da leitura positiva, a segunda da leitura positiva, como o Felipe falou, já tinha muito tempo que a gente não tinha um patamar tão alto da confiança e a leitura negativa do copo meio vazio é que a gente ainda não está no patamar otimista segundo esse indicador. A gente tem outros indicadores que já mostram o otimismo do consumidor, particularmente. O lado bom é que, estando o consumidor, tem muito empresário, principalmente empresário que consegue tomar essa decisão mais flexível, mais rápida, que vai olhar para esse indicador, que olha muito esse indicador. Por exemplo, a gente falou aqui alguns meses atrás sobre a indústria, você tem que olhar a confiança do empresário, mas se você tem uma loja, uma farmácia, um comércio, é importante olhar esse indicador para você se preparar para o final do ano. Quer dizer que o brasileiro está ficando mais confiante, são pouquíssimos indicadores ainda que estão extremamente pessimistas, mas uma melhora consistente para se preparar para o final do ano. Aí mostra o lado talvez um pouco dos economistas mais otimistas que a gente pode ter talvez um PIB surpreendendo. Os indicadores não mostram muito isso, mostram alguma fraqueza no índice de atividade, mas o índice de confiança reforça que a gente pode ter vários fatores. Dois fatores que levam o consumidor a ficar mais otimista. Primeiro, um trabalho que vem feito não desse governo, nem do governo anterior, um trabalho independente do Banco Central de controle da inflação, mas começou lá no governo anterior. Então, isso é importante, trazer menos custo para o brasileiro, menos sentindo, menos no bolso, principalmente na alimentação, ali no consumo. Então, inflação, primeiro ponto. E o segundo ponto, lógico que a gente tem vários, enfim, trabalhos sendo feitos, mas trabalhos como desenrola, ou seja, você ter uma possibilidade de ter uma dívida menor ou de não ser classificado como inadimplente, isso leva ao consumidor a ter essa perspectiva. São vários fatores, lógico que eu resumi dois desses, dois dos mais importantes, inflação e também a questão do endividamento das famílias. Então, são efeitos que a gente sente na confiança do consumidor e com certeza vai sentir nos níveis de atividade ao longo dos próximos meses. Por isso que a gente, no lado do Copa Meia Cheia, podemos ser surpreendidos, espero que aconteça, a gente sempre torce pelo Brasil e por todos, todos os brasileiros, que a gente tenha um segundo semestre mais forte, independentemente do desempenho do agro, principalmente de serviços, temos condições depois desses dados de confiança. Inflação mais baixa e também a percepção de nível de endividamento, mesmo que não seja de fato endividamento, mas só do brasileiro ou pelo menos eu não sou mais classificado ali como unidade de implante, enfim, isso também mostra dentro de diversos fatores, mas dois destacados aqui para chegar nessa confiança crescente. Saravalho, o empresário olha a confiança crescente e aí ele aumenta a formação bruta de capital fixo? olhando para uma vislumbrando um crescimento consistente e constante, porque imagina você comprar uma máquina, vamos pegar um avião, só você entrar na fila do pedido, às vezes você leva seis, oito, dez, doze meses para entrar na fila, depois para ele começar a ser produzido, algumas máquinas a formação de capital fixo demoram para ter esse impacto na economia, mas também vão gerando emprego na indústria, vão antecipando e se traduzindo em atividade econômica. Maravilha, Saravalli, vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta, sem esquecer, daqui a pouco, depois do intervalo, tem o Saragráfico, o Marcos Saravalli trazendo os principais gráficos da semana e fazendo análise e interpretação, vamos falar de petróleo, não saia daí, porque Saragráfico está imperdível nesta semana, você que está nos acompanhando, continue com a gente, vamos para um rápido intervalo, o BMC Market volta daqui a pouquinho. PNC News, informação que gera valor. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business, entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país, eu sou Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas às 22 horas aqui na BMC News. BMC News, informação que gera valor. e aí e aí Boa volta Cara, foi boa E aí Ju, tá curtindo? Espera aí, Razia, que eu tô só baixando o novo aplicativo da EQI pra abrir minha conta Mas você não precisa fazer isso com calma Não, é facinho, deve ser até mais rápido que essa sua volta Mais rápido do que minha volta de Porsche Você duvida? Baixa o aplicativo De um lado temos Luiz Razia Do outro lado temos Júlia Václavik Bora, Razia Precisa melhorar esse tempo Tá no papo, tá no papo Haja coração, meus amigos Como ela tá indo, Nelsinho? Ela já fez o reconhecimento parcial Razia, acelera pelo mergulho E vai se aproximando da subida dos boxes Olha a Júlia finalizando Vai ganhar, vai perder Perdeu Ganhou Mas na verdade Quem ganha mesmo é você Que consegue abrir sua conta da EQI Investimentos Tão rápido quanto o tempo que você levou Pra assistir esse filme aqui BMC News Informação que gera valor BMC News Informação que gera valor Muito bem, estamos de volta Aqui na programação BMC Market Ao vivo Nessa sexta-feira Sexta-feira que algumas pessoas Poderiam falar que é de maldade Para o Ibovespa Caindo 0,84 Pelo menos tentando dar uma respirada A gente falava sobre esse movimento inverso que está acontecendo As bolsas internacionais experimentando um dia de alta E apenas o nosso Ibovespa seguindo nesse caminho, nessa trajetória de queda Mas pelo menos arrefeceu um pouco as perdas Perder um pouco desse fôlego nas perdas Retomou os 116 mil pontos 116 mil e 43 pontos Muito por conta de uma movimentação de menor queda da Petrobras Petrobras acabando Ajudando o Ibovespa A não perder tantos pontos assim Além da Vale A Vale acabou virando o sinal Passa a subir 0,2% nesse momento O dia inteiro praticamente em queda E agora respirando Subindo 0,2% E a Petrobras que eu falava Petrobras, Petri 4 Caindo 0,43% Agora chegou a cair 0,7% 0,8% ao longo do pregão Muito por conta também De um certo receio com atividade em todo o mundo Por conta desses patamares mais restritivos de juros lá nos Estados Unidos Inclusive o petróleo no cenário internacional Virou o sinal, estava subindo Passou a cair Chegou a cair 0,3%, 0,4% o petróleo Brent E agora nos últimos minutos O petróleo realmente e de repente Teve uma virada novamente O petróleo agora Sobe 1,3% aos US$84,43 O barril do petróleo Brent Marcos Aravalli No fim das contas A gente olha para petróleo E olha para Petrobras E difícil de encontrar um dia Que haja uma queda tão abrupta Uma queda tão forte Até quando a gente viu o petróleo numa linha mais descendente Caindo por conta dessas incertezas Vira o sinal, passa a subir Algo acontece no mundo E os investidores, os contratos voltam a subir O movimento de petróleo segue bastante resiliente Por mais que haja de repente alguns questionamentos Algumas incertezas sobre a trajetória de crescimento dos países O petróleo está lá, firme e forte Parece que o ano de 2023 vai ser lembrado pela falta de radicalismo Então, tivemos radicalismo à esquerda? Não Radicalismo à direita? Não Radicalismo para cima? Não Radicalismo para baixo? Não Então, no começo do ano Se esperava uma recessão americana muito forte Não veio Se esperava um crescimento muito forte da China Não veio Se esperava Chegou-se a cogitar a petróleo acima de 100 dólares Ou se mantendo Não veio Então, todos os cenários radicais Eles foram sendo quebrados E o que a gente tem agora É uma relativa estabilidade E é isso que a gente vai falar no Sara Gráfica Até o Renan estava explicando muito bem A gente tem dois lados Tem um lado de preocupação em relação à inflação Mas tem um lado também de que A gente tem um cenário de desinflação nos Estados Unidos Talvez o pior já tenha passado A gente não vai ter mais aumento da continuidade Chegar a novos picos de inflação Então, também tem um lado bom Que a economia continua forte Mas cenário de desinflação Acho que a grande dúvida em relação Que o Renan deixou claro aqui É esse cenário de quanto tempo a gente leva Para chegar no centro da meta Mas, então, temos dois lados da mesma moeda Mas hoje, particularmente na nossa sessão aqui de gráficos Eu vou mostrar alguns pontos Do relatório do Bank of America e Mary Lynch Que fez pela primeira vez Há muito tempo também Elevou a sua recomendação Para a compra de Petrobras Que fez ações se elevarem Durante essa semana Mas o... Quer chamar? Vamos apresentar os... Vamos chamar então o Sara Gráfico Então, Sara Vale Já que entrou no assunto Então, vamos lá Vamos usar os gráficos Primeiro gráfico aqui É só uma curiosidade, tá? Não tem nada a ver com o assunto Mas com o assunto dessa semana Esse gráfico aqui é muito interessante Que ele mostra Se quiserem dar um zoom na tela total Acho que é melhor para a audiência ver Ele mostra também um gráfico Apresentado pelo Bank of America Pelo time de research, de análise Do poder das economias emergentes Até por conta disso Que é importante essa união Essa reunião dos BRICS ampliado A gente consegue ver Algumas informações aqui De que mais de 87% ali São algumas informações Do poder dos países emergentes Então, 87% da população mundial Está concentrado Ali a última barrinha Nos países emergentes E a gente segue com algumas informações 76% da oferta mundial De petróleo Está concentrada Na mão dos emergentes Lógico que tem o lado ruim também 73% das emissões de CO2 Concentrado nas mãos dos emergentes E aí, a gente também tem Esses emergentes Tem muita receita Títulos americanos 46% também do poder nuclear Está nesses países Só que a riqueza desses países É muito fraca É muito baixa Mostrando realmente uma diferença Uma discrepância entre sul e norte Entre emergentes e desenvolvidos Seja o nome que você queira Dar para esses blocos Mas é importante ter esse gráfico Aqui, é importante Imprima, salve A BMC News disponibiliza para vocês Aqui com autorização Da fonte Que é o Bank of America Merrill Lynch Mas vamos direto Para os nossos Três gráficos Que é um resumo Se quiser voltar aqui para mim E aí, agora eu comento Um pouco Do que a gente tem aqui Em relação O fluxo de caixa Projetado em 2024 Pelo Merrill Lynch Para Petrobras Particularmente Então basicamente O que eles estão falando Num cenário Base de 90 dólares Ou preço do petróleo Trabalhando com 5 reais O nosso câmbio aqui A gente trabalha Com um fluxo de caixa Muito forte Para Petrobras No ano de 2022 De 2024 Desculpa Cerca de 22% de yield Todo mundo entendeu isso? Quanto que é projetado O fluxo de caixa O free cash flow yield Em relação ao valor de mercado Da companhia De acordo com essas variáveis Lógico Se a gente tiver 110 dólares O barril O ano que vem E um dólar Um real A 5,50 A companhia vai gerar Incríveis 43% de fluxo de caixa É o último número ali Verdinho Lógico também No cenário pior Se tivermos 70 dólares O barril Com um dólar Com um real A 4,50 A gente A Petrobras Vai gerar Cerca de 4% De free cash flow Então é uma sensibilidade Cenário base 90 dólares O barril Para o ano que vem Com 5 reais A gente chega A mais de 22% De fluxo de caixa Geração de caixa Da Petrobras Por isso que ele foi argumentando A companhia continua Gerando muito caixa Segunda informação Aqui do relatório Do Bank of America Segundo Próximo gráfico A gente tem a expectativa De produção Até o Felipe A gente estava discutindo Aqui pessoal Imagine se a gente Não tivesse o pré-sal A barrinha aqui A gente tem a expectativa De produção A produção Desde 2020 Até 2027 Projetado Com informações Da Petrobras Do Bank of America Mas olhando Para o longo prazo A parte azul Ali da barra É só originado A produção Do pré-sal Por isso que a gente Discute muito Imagina a Petrobras Hoje sem o pré-sal Imagina o que pode ser A margem equatorial Ela não pode ser Potencialmente Um novo pré-sal Pode ser uma nova Companhia Grande parte da produção Da companhia Vem do pré-sal O resto são Pó-sal Que a gente chama Águas rasas E outras regiões A companhia Deve continuar expandindo Então esse é o grande Segundo argumento A companhia Continua gerando Muito caixa Mesmo num cenário Relativamente conservador De petróleo e câmbio E continua crescendo Lembra que a gente falou O investidor gosta De crescimento Gosta Encontra O crescimento Também na Petrobras A produção Deve continuar crescendo Segundo o Bank of America Ao longo dos próximos anos E aí a grande pergunta Final Que acho que todo investidor Está curioso em saber Que é o próximo gráfico Marco E aí Não vamos falar aqui De preço-alvo E não vamos falar De recomendação Mas vamos falar De dividendo Segundo o Bank of America Também nessa análise Sensibilidade O que a gente tem aqui Depende de diversos fatores Mas depende de três fatores Nessa tabela Tem dois fatores Tem o preço do petróleo E tem também o câmbio Para a gente ver Qual que vai ser A projeção de dividend yield Para a Petrobras Para 2024 Lembrando que tem O terceiro fator Que não está nessa conta aqui Que é também Em relação ao subsídio A defasagem A defasagem Pode afetar também Mas vamos trabalhar Com um cenário Tudo mais constante O que acontece Olhando aqui Para o dividend yield Estimado para a companhia Também pode ser Um dividend yield Bastante expressivo Qual que é o cenário base O cenário base Ele pode ir ali Em torno de 10% De dividend yield Para o ano que vem Até 17% De dividend yield Para o ano que vem Tá bom Então Essa leitura Que eu queria deixar Aqui para vocês Se quiser voltar Aqui para mim Então depende Dessas sensibilidades Em resumo Por que que BTG E por que Bank of America E outros bancos Deram a recomendação De compra Levar a recomendação De compra Então por que A gente está vendo Poucas mudanças Na companhia Governança continua De certa forma Bastante sólida A companhia Continua gerando Caixa Muito caixa Lembrando pessoal Sem trabalhar Com cenários radicais Sem trabalhar Com cenário De 70 dólares O barril ano que vem Sem trabalhar Com cenário De 110 dólares Entre 80 e 90 dólares A companhia Continua gerando Muito caixa Isso com câmbio Perto de 5 reais Então essa é a primeira Boa notícia Segunda boa notícia Isso é até projeções Da própria companhia A companhia deve Continuar crescendo A sua produção Ao longo dos próximos anos Segunda boa notícia A gente quer Geração de caixa E quer aumento De receita e produção Na Petrobras A gente tem E terceiro O grande argumento Dividend yield Depende de diversos fatores Depende de petróleo Depende de câmbio E depende da defasagem Tudo mais constante A minha opinião também Pode ir num cenário Super conservador De 10% Dividend yield Para 2024 Até 17% Acho que além disso Teria que se trabalhar Com um cenário muito ótimo No sentido de petróleo A 80, 90 dólares Ou acima O real a 5,50 Ou acima E acompanhando Não tendo essa defasagem Esse subsídio grande Num cenário Entre 10 e 15 16% Eu acho que é bem factível Esse número inclusive Foi confirmado Nas discussões Que a gente teve Com o marketing Aqui com o Pedro Galdi Durante essa semana Ele trabalha ali Se fala memória Algo mais próximo De 14% Por ano que vem Algo próximo disso Então eu coloquei aqui Alguns três gráficos Importantes Do porquê Interpretando A razão Os motivos Dessa nova recomendação Aumento da recomendação Do Bank of America Para as ações Da Petrobras Lembrando que preço-alvo Vocês devem estar ansiosos Pelo preço-alvo A BMC já passou Preço-alvo Mas ali em torno Entre 42 e 45 reais Nas ações preferenciais Segundo Consenso de mercado Então O objetivo aqui Não é trazer a recomendação Mas trazer a análise E essa sensibilidade De acordo com Essas principais variáveis É um Baita dividendo Se for pensar Nesse Patamar Mesmo Num cenário pessimista Mesmo nos 10% Que você falou Quem entrega Marcos Aravalho Num cenário Como esse 10% De dividendo É Lembrando que assim É Num cenário pessimista É possível É Mas acho que é bem pessimista Hoje 10% A gente está falando De algo superior Talvez a média Da Selic Do ano que vem Lembrando a média A gente vai fechar Esse ano Talvez 1,75% 1,75% No ano que vem Mais proleta Dos 9% Tudo mais constante Sem considerar imposto Enfim É um dividendo Ainda bastante saudável E esse é o cenário pessimista O cenário base Está todo mundo trabalhando Algo ali no intermediário Do caminho No meio do caminho 14% 15% Mas podendo chegar Até 17% 18% 20% Até porque Saravalli Se existia alguma dúvida Ou incerteza A respeito Do pagamento Dos dividendos O anúncio Da política Acabou tirando Um pouco Dessa incerteza Porque se anunciou É possível Que vá cumprir Não teria Uma possibilidade De chegar De repente No ano que vem Ah não Vai ser outra coisa Vai ser diferente Anunciou Deu o guidance Ali de política De dividendos Vai distribuir Exatamente Ela vai gerar A Petrobras vai gerar caixa E muito caixa De qualquer jeito É lógico Vai gerar muito mais caixa De acordo com o petróleo Mais alto Gera mais caixa Com o dólar Com o real Mais desvalorizado E gera mais caixa Sem subsídio Sem defasagem Então são esses três fatores Tudo mais constante Nova política de preço Joga o capex em cima Gerou caixa Está bem claro Essa nova política de preço De dividendos Desculpa Assim como A política anterior Joga A geração de caixa Como a gente viu Pode ser muito forte Em torno de 20% 22% Até mais Isso em relação Ao preço De valor De mercado Hoje E joga Um percentual Então essa Projeção Já está atualizada A nova política De dividendos Da companhia Lógico que podem ocorrer Distribuições extraordinárias Sim Está na política de dividendos Pode ocorrer recompra De ações Sim Também está lá Na política De proventos De dividendos Da companhia Mas tudo mais constante Difícil A companhia Não está Também em 2024 Entre as maiores Distribuidoras Pagador de dividendos Mas também Pessoal Ah Marco Eu vi lá Que o histórico Foi de 40% Dependendo do preço Não Esse é um cenário Muito otimista Não é um cenário Básico E dificilmente Ele vai se repetir Sara Vale Nesses patamares Só para a gente Concluir o raciocínio Aqui E saindo um pouco De Petrobras Nesse cenário básico De preço de petróleo Nessa movimentação Que a gente está comentando As empresas menores Que a gente já falou Muitas vezes Aqui não tem nada a ver Com Petrobras Seja em produção Em tamanho E tudo mais Mas elas também Surfariam Esse momento Petrobras vai gerar caixa Mas as menores Prio Petro Reconca O 3R Enfim Elas também tem Essa Uma perspectiva Interessante Para esse próximo ano Pensando nesse Vamos pegar o caso aqui Também Olhando para A ordem de grandeza A gente tem Petrobras Ali Gigante Depois a gente vem Ali para um outro patamar Bem menor Que são a Juniors A gente tem a Prio Em termos de ordem de grandeza Então vamos Falar aqui menos de 3R Petro Reconca Renato e Prio Dentro desse cenário De petróleo 85, 90 dólares Que é o consenso Hoje para os próximos 12, 18 meses Aí dentro desse Cenário também De real Que acho que é o consenso Até do Boletim Fox De outras casas Estável nesse patamar Perto de 5 reais A gente tem todas as companhias Gerando muito caixa É lógico que o custo de exploração Vamos dizer assim O lifting cost Ainda a Petrobras É muito mais competitiva Mas a Prio Sempre Com excelência Com entrega Com uma competição Ali Enfim Uma produtividade muito grande Também gera muito caixa Só que acontece A Petro Rio Ela quer participar De outros ativos Ela quer crescer Ela quer investir Ela está a ver fazer M&A's Comprar Participação em outros campos Em outros postos Então Historicamente Essas companhias Não Não são boas Pagadoras de dividendos Alguns analistas fazem Ah Marco Mas e se pausar A companhia não fizer Nenhuma aquisição Difícil Mas O dividend yield Dessas companhias Em algum momento Vai ser muito forte Também Vai ser muito alto Não é o caso Não vejo E a própria companhia Não sinaliza Quando eu estou falando Companhia Estou falando da Prio Então a Prio Não tem essa política De distribuição de dividendos A política de reinvestir De comprar De crescer Essa é a fase Atual da empresa Tá bom Então não coloquem Essas como player Dividendos Esse é um outro fator Do porquê os investidores Têm preferido Têm gostado Da Petrobras Que é uma companhia Que cresce Lógico Não estou tentando Tirar um pouquinho O peso aqui político Mas é uma companhia Que cresce Como a gente viu E que também pode fazer Parte das carteiras Não só de crescimento Como também das carteiras De dividendos Então tem muitos Fundos de dividendos No Brasil e no mundo Que tem Petrobras Por conta também Dessa característica De retornar Grande parte Do seu fluxo de caixa Para os seus acionistas Então é uma política Super transparente Já atualizada E isso deve manter Como o Felipe falou A gente não vai chegar No ano que vem Daqui a seis meses Não espera Que a gente tenha Novas alterações Na política de dividendos Deu aula Saravali E para completar Sexta-feira E aí sim Poder sextar Com tranquilidade Ver o copo Meio cheio Saravali Qual que é A consideração final Dessa sexta-feira Semana importante De muitos eventos E muitas notícias Eu queria conferir Se o Ibovespa Tem mais Alguns minutinhos Para recuperar O atraso Em relação Ao mercado internacional Vai ser difícil Senão segunda-feira A gente vai falar Para o Galípolo Falar o seguinte Realmente Sexta-feira Foi Brasil A gente Foi dormir Descolado No mercado internacional Agora Como o Renan Disse também Anteriormente Aqui no Nosso entrevistado Interior Não vejo tanta Preocupação Aqui em relação A esse IPCA Mas basicamente A gente descarta Mais um indicador Que descarta Ali os possíveis Movimentos mais otimistas Em relação ao Selic O recado é Que o Ibovespa Começam algumas ações Ficarem mais atrativas E então Fiquem de olho Talvez realmente No mês de agosto Não tenha muito tempo Para fecharmos positivo Mas algumas ações Já começam a ficar Bastante atrativas Nesses patamares Vamos acompanhar De olho Aqui sempre na BMC News E eu volto aqui Na semana que vem Segunda-feira Estaremos juntos Saravale Tem dois dias De folga De tranquilidade Para você Compregões fechados Apreciar com moderação B3 fechado Vai para o Bitcoin Não O cripto Você já pode perder Dinheiro no cripto Se não quiser perder Na bolsa Brincadeiras à parte Abraço Saravale Bom fim de semana